Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. A inserção de moradores de rua nos projetos sociais da Prefeitura de Porto Alegre é destaque aqui no nosso programa hoje. Na capital hoje são um pouco mais de 1.300 pessoas, 1.348 segundo o último censo agora em 2011, que pessoas que estão vivendo nas ruas, a maioria, sem nem mesmo procurar os albergues, nem mesmo à noite. Mas qual o perfil das pessoas que vivem nas ruas aqui da capital? Está conosco o presidente da FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, Marcelo Soares, e o sociólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Ivaldo Gellin, que é integrante de um projeto da URGS que faz, que estuda um pouco e que pesquisa a vida destas pessoas. Você que está nos assistindo, você pode participar do Cidadania através da nossa página no facebook.com barra Cidadania TVE. Pode ir lá, curtir a nossa página, dê a sua sugestão ou até converse aqui conosco, aqui no programa de hoje, através da nossa página no Facebook. Boa noite, obrigada por aceitar nosso convite, sejam bem-vindos ao Cidadania. Boa noite. Professor Ivaldo Gellin, qual é o perfil das pessoas que vivem na rua? Pode-se dizer que sejam, muitas vezes, não é uma opção, é realmente? Qual é o perfil dessas pessoas? Do ponto de vista geral, elas representam, de certa forma, a sociedade. Ali estão presentes nessa representação, nessa amostra de 1.300, 1.400 pessoas, de certa forma, o conjunto da sociedade em que nós vivemos. Existem pessoas de várias etnias, existem pessoas de todas as idades, existem pessoas de todos os níveis escolares, inclusive universitários. Enfim, eles compõem uma pequena síntese do nosso universo, vivendo de uma forma específica, que nós chamamos de situação de rua. E o que mais leva? A desigualdade social é que leva? É a questão econômica? Aí eles optarem pela rua, ou viverem pela rua, na rua, são diversos motivos. Nós levantamos nas pesquisas os principais e, assim, vão desde situações de falência pessoal, falência amorosa, falência econômica. Até muitos que saem de casa por razões de desencontro na família, outros por algum vício que a família ou o ambiente não aceita, dependências químicas ou álcool ou outros. Há também situações de brigas ou situações de pessoas que vão perdendo referências ou vêm de fora e acabam se introjetando nesse grupo, nesse ambiente e vão ficando. E depois de um certo tempo, eles adquirem o que eu chamo de modus vivendi, ou seja, uma maneira de viver que é típica dessa população e que eles sabem como viver. E isso gera uma grande dificuldade de viverem de outra maneira. É como qualquer um de nós que vai viver na rua, nós vamos demorar para nos adaptarmos. Agora, depois de adaptarmos, de reconhecermos o território em que vivemos, quem é quem, onde estão os recursos, como que eu posso agir nesse ambiente, buscando o seu próprio espaço, que é quase que 50, mais de 50% dele é individual, mais de 60% dos adultos dizem que na rua eles estão, eles e Deus, ou seja, vivem praticamente sozinhos, dependendo, portanto, montam suas próprias estratégias. Isso vai se constituindo o que eu chamo de um modo de vida específico, uma maneira de viver muito particular e que não é tão simples para nós entendermos como é. É verdade. Parece que somos estranhos uns aos outros ali, né? Porque nós tendemos a nos compararmos ou a compará-los eles a nós, né? Buscar uma identificação. E aí fica um contraste, nos estranhamos muito, se cria um estranhamento muito grande entre nós e eles. Enquanto que se nós mudamos a postura, pode ser que esse estranhamento pode não ser tão grande, tão grande assim. Claro, presidente Marcelo, e muitas vezes nesse estranhamento o cidadão comum acha o seguinte, não, eu não tenho como fazer nada. É o poder público que faz, não tem um pouco assim, recorre aí a FASC, né? Há entidades assim, que políticas que a FASC desenvolve nesse sentido? Bom, acho que inicialmente, acho que é bem importante esse momento, até por questões de nós estarmos junto com o professor Evaldo, que foi um dos responsáveis em 2011, junto com os nossos colegas servidores da fundação, por fazer todo o processo do acompanhamento ao censo que foi elaborado na época. Nós estamos num momento de planejamento interno na fundação para dar conta da elaboração de um novo censo a ser aplicado na capital. Nós temos a convicção de que este cenário, ele se modifica. Se modifica em termos de complexidade da característica que o professor Evaldo colocou. Acho que uma das coisas que é importante frisar é que aquilo que é público para nós se mistura com o privado para estas pessoas. E isto é muito complexo. Existem paradigmas, existem concepções. E me parece que o grande desafio do gestor que desenvolve ações, intervenções nesta área, que é da responsabilidade da FASC hoje, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, dá conta por implantar os mais diversos serviços, programas e projetos no que dizem respeito às violações de direito. É nós pensarmos políticas públicas efetivas, resolutivas, que realmente nós consigamos mudar este cenário, por mais complexo que seja. Existe uma política nacional a que se possa integrar ou cada município tem as suas regras, as suas normas? Bom, acho que me parece que a pergunta é extremamente oportuna. Nós temos hoje uma diretriz nacional que, através da implantação do Sistema Único de Assistência Social no país, que é o SUAS, assim como alguns anos atrás se implanta no Brasil o SUS, mais recentemente, definitivamente em 2009, Porto Alegre adere ao Sistema Único de Assistência Social e passa a reordenar toda a sua estrutura. Este sistema, através de uma tipificação e através de uma norma operacional, se constitui enquanto política pública e determina todo um processo de acompanhamento. Nós somos organizados em duas complexidades. Nós temos uma proteção social básica, que é o que nós não vamos falar agora com relação a este público, e nós temos uma proteção social especial, que é dividida em média complexidade e em alta complexidade. Na média complexidade, nós temos os nossos centros de referência especializados, e lá estão as nossas equipes de abordagem, tanto para criança e adolescentes, quanto para a população adulta em situação de rua. Você colocou o professor Arivaldo. Professor Arivaldo, deu uma impressão, ou assim, a população, também a população de rua está envelhecendo mais também, está tendo uma expectativa maior, porque se vê mais, são mais pessoas até mais velhas. Sim, comparando... Você falou em característica da sociedade. Comparando os últimos 10 anos, 2004, começou a se fazer os primeiros censos aqui em Porto Alegre, desse tipo, enfim, teve outros anteriores que foi mais uma contagem, etc. Se percebe uma diminuição significativa de populações mais jovens, digamos assim, de 25, 30 anos para menos, principalmente crianças e adolescentes. Mas há um aumento que compensa essa diferença nas populações mais idosas. Significa que há uma permanência delas, há uma, provavelmente, uma, digamos assim, uma sobrevivência maior dessas pessoas. E como os serviços públicos passaram a atendê-las e cobrir algumas das suas necessidades básicas, as pessoas da rua hoje praticamente têm o que comer, têm o que vestir. Essas necessidades mínimas, básicas, estão, de certa forma, atendidas. Então, as pessoas mais idosas tendem a permanecer mais tempo, às vezes até para receber, para buscar um desses apoios específicos que o presidente da Fasca já citou. E o presidente falou das complexidades e vários serviços. Nós vamos mostrar agora um desses serviços. A nossa colega Mariana Baerli foi conhecer um pouco de um trabalho que é realizado no Centro Pop e também a realidade da vida das pessoas que são atendidas nesse local. Vamos acompanhar. Seu Laércio tem 51 anos, está afastado da família, do trabalho e poderia estar nas ruas. Mas há mais de um ano, passa as noites em um albergue e durante o dia vai para o Centro Pop, um espaço de atendimento e convivência da Fasca, que atende a população e situação de rua. Assim como ele, diariamente cerca de 160 pessoas passam pelo local, que é como uma casa para eles. Aqui vai fazer um ano que eu estou aqui, quase dois, né? A convivência é super boa, o atendimento do pessoal que trabalha com a gente, que são os monitores, são super excelentes, os guarda. A gente entra às sete e meia da manhã, sai às sete da noite. Tem roupa, tem banho, tem lanche, tem televisão, DVD para olhar, assistente social bastante, atende super bem a gente, todas elas, não tem nenhuma reclamação. Uma Kombi para levar no médico, entendeu? Então, é uma casa aqui, é uma família que a gente tem aqui, tanto nós como eles para nós. Eles não sabem o que fazem para a gente. Mais do que um lugar para passar o dia, Laércio destaca os laços afetivos e a convivência entre os moradores. As pessoas pensam que quem mora na rua é bicho, não. A gente sabe se respeitar assim como qualquer um estivesse trabalhando numa firma, entendeu? Sabe o espaço de cada um. Se tu tem um problema, a gente tenta resolver entre nós mesmos, que moramos na rua. Antes de viver nas ruas, Laércio dava aula de futebol para crianças carentes. O período que está no Centro Pop é, para ele, sinônimo de estímulo para retornar às antigas atividades. Eu vou voltar aqui de novo depois que eu sair e vou trazer a garotada toda aqui dentro, para mostrar de onde que eu saí e para onde que eu estou indo, né? Que eu quero voltar a ser o que eu era. Ter a minha casa, ter a minha família, ter aquela criançada bonita na tua volta, que aqueles ali dão um carinho para a gente. É lindo de verdade. Os bachos chegam até a me emocionar porque faz falta. Todo mundo está querendo voltar a viver uma vida boa. Está no meio da população, está na... Para eles olharem para a gente e dizer assim, não, aquilo ali é uma pessoa de respeito. Não olhar se ataca nem um bicho. A pessoa se sente mal. E a gente não é, né? Pois é, acompanhamos agora, né, Olaiart, e o presidente ficou falando bastante, né, sobre essa questão também de ingresso no mercado de trabalho, questão até de um acompanhamento médico, acompanhamento odontológico. Existe isso? Tem essas possibilidades? Porque a gente tem tanta preocupação, né, com isso. Eu acho que... Eu acabei, a primeira parte, fazendo a informação de como nós nos organizamos. Nós temos lá na média complexidade, então, as nossas equipes de abordagem, que têm o compromisso de fazer esse trabalho em campo, do acompanhamento das pessoas que estão em situação de rua, através do convencimento, através do processo de sensibilização e do vínculo, tentar modificar esse cenário para que, de forma não compulsória, tê-los na nossa rede de proteção. E aí nós entramos com a alta complexidade. Dentro deste aspecto, o sistema foi pensado em ter um serviço, que ainda na média complexidade, que é o Centro Pop, para o atendimento dia, que lá ele tem um espaço de convívio para fazer a sua alimentação, fazer a sua higiene, as oficinas educativas e, no final do dia, sair dali e se deslocar para um espaço de albergagem. Para lá, então, fazer a sua alimentação também, sua higiene, descansar e, no outro dia, ir para... E esse é o ciclo, né? Mas é uma rotina. É uma rotina. Me parece que o grande desafio nosso, enquanto gestores, é pensar investimentos na qualificação destes espaços, no processo de fortalecimento das nossas equipes, neste acompanhamento a estas pessoas, em busca de alternativas para que tu crie projetos de vida e consiga dar resolutividade. Porto Alegre adere recentemente, nós somos a sexta cidade no Brasil a aderir à nova metodologia do Comitê, do Plano Nacional de Enfrentamento e Acompanhamento à População Adulta em Situação de Rua. Em 2011, se criou, em cima do censo que o professor participou, um plano municipal. Nós nos adequamos a uma metodologia de uma política nacional e temos lá, participando conosco, discutindo metodologias, pensando intersetorialidade, entre outras políticas públicas, as secretarias principais, enquanto uma política habitacional, uma política de geração de emprego e renda, uma política para pensar a questão da saúde mental entre tantos atores. Tudo que vai surgindo, porque eu não falei isso aqui, o Centro Pop fica na Rua Voluntários da Pátria, número 1613, e contato por telefone, para alguma observação maior, é 3226-3544. Professor Ivaldo Gelling, assim, diante, de novo, assim, a questão do estranhamento, né? Na pesquisa que vocês falam, nesse trabalho que vocês falam, existe uma tendência, assim, das cidades grandes, de postura dessas pessoas nas cidades grandes? Nós falávamos há pouco, né, que eu até pude acompanhar em Buenos Aires, que as pessoas meio que montam casas, como elas reproduzem ali as suas casas. E aqui a gente está anotando aqui em Porto Alegre também. Não é só a coisa do carrinho, tu vê eles reproduzirem uma casa com cômodos. Sim, a mudança de postura pode ser dos dois lados, eles estão sendo dos dois lados. Os estudos têm mostrado que da parte deles, eles nos conhecem muito melhor, a nós do que nós conhecemos eles. E eles se sentem discriminados, eles sentem que têm os olhares enviesgados sobre eles, que as pessoas não confiam, têm medo deles. E, em geral, essa desconfiança e o medo não têm muita razão de ser. Eles não tendem a ser violentos... Confundem com a violência urbana. Com a violência urbana, com a violência de outras pessoas que podem até estar próximas no meio deles, mas que não fazem parte desse universo. Então, esse é um tipo de posição. Ou seja, eles, de certa forma, têm uma posição frente a nós, até de uma certa busca de aproximação. Porque eles precisam disso, eles precisam que nós os respeitemos e eles são muito mais vulneráveis do que nós. Por outro lado, a cidade é um estudo que eu sempre disse que eu ainda gostaria de fazer, tentar entender o que a cidade pensa deles, como é que a cidade enxerga, como é que eles funcionam no imaginário do ser Porto Alegre, o que é que eles são em Porto Alegre? Eles são parte da cidade de Porto Alegre, não são uma exclusão. Eles estão no centro, estão no meio, eles fazem parte do dia a dia, do cotidiano. Eles sabem da vida de Porto Alegre e vivem ela. Então, o que tem, de fato, é uma certa discriminação, mas nos últimos anos dá para perceber, através, inclusive, da maneira das pessoas tratarem, que há uma aceitação dessa população, no mínimo. Já não se ouve mais as pessoas dizerem, bom, por que jogar dinheiro no ralo para atender essas pessoas? Já é um reconhecimento que parte dos nossos impostos possam ser gastos para eles, em benefício deles, melhorando a qualidade de vida. Mas, assim, bem... Isso é um passo inicial, importante. O senhor falou, assim, que eles vivem sozinhos, né? Que essa é a questão solitária. Até isso não é assim, até um contrassenso. O ser humano sempre não procura o outro, não procura, eles não procuram afins, não... Mas o sozinho é no sentido da autoestima e no sentido do relacionamento, de apoio e de vínculos, né? De vínculos. Claro que eles têm contato, muitas vezes, durante o dia, entre eles e conosco também. Mas esse contato não estabelece relação de continuidade, né? Ele é um contato momentâneo em função de necessidades. E esse ficar sozinho, acho que é importante complementar o que o presidente da FASC, Marcelo, falou, de que muitos deles não usam esses serviços da FASC, talvez a maioria dos adultos. E esse é um desafio, como motivar essas pessoas a usarem o serviço. Então, esses serviços que foram expostos, estão disponibilizados, mas muitos realmente não os utilizam. Ou porque sentem alguma barreira, ou porque não é parte do espaço deles, ou porque preferem outra maneira, outro jeito, né? Aliás, tem um projeto... Eu só vou lhe pedir, tem um projeto que vocês falaram que tem essa semana, que é a questão da utilização especialmente dos parques, mas eu vou lhe pedir só aguardar um pouquinho, que a gente faz um breve intervalo. Na volta do intervalo, gostaria que você explicasse mais sobre isso. Então, hora do intervalo, a gente já volta. O perfil das pessoas que vivem nas ruas de Porto Alegre é o assunto do programa desta terça-feira, e estão conosco o presidente da FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, Marcelo Soares, e o sociólogo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ivaldo Gelen. Eu até lhe perguntei, né, sobre essas políticas de inserção a esses programas. Tem um que agora avisa que fazer com que essas pessoas em situação de rua participem de atividades nos parques. Já tem algum retorno disso aí? Como é que está? Nós temos, com a adesão do município de Porto Alegre, a política nacional de acompanhamento e monitoramento da população adulta em situação de rua, nós temos um advento novo. Até então, a área da assistência era responsável por fazer a gestão e a coordenação destes comitês. Com a mudança, nós temos, a partir de agora, a Secretaria de Direitos Humanos fazendo a coordenação deste trabalho. Parece que isso tem um grande avanço, porque nós damos eco, nós conseguimos ter uma secretaria para dar conta e fazer esta articulação e integração entre outras políticas públicas. Lá, neste comitê, nós temos as principais secretarias executando e pensando estratégias de acompanhamento, inclusive com a participação de pessoas em situação de rua e instituições que trabalham e executam serviço nessa área. A Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Esportes, estão conosco nisso. Então, os nossos profissionais capacitam estes professores, instrumentalizam para que eles possam ter o conhecimento, a característica deste público. A Secretaria Municipal de Esportes, conosco, tem pensado muitas ações para que nós consigamos, tanto a curto-médio, quanto a prazo longo, pensar projeções de reinserção, atividades socioeducativas, atividades culturais, atividades que o permitam trazer a sua autoestima. E o esporte é uma das estratégias para isso. Nós temos algo que é muito importante para nós enquanto política de ordem habitacional, que é um tema que hoje perpassa no dia a dia, que é pensar política... E é interesse dessas pessoas? Vocês notam que existe essa possibilidade desse encaminhamento, se tivessem uma forma deles obterem as suas casas? Sim. Isso é um tema que nós conversamos muito enquanto governo. Hoje, nós temos aí, não é parte da Secretaria no qual eu desenvolvo, mas hoje o Departamento Municipal de Habitação tem aproximadamente de 45 a 50 mil, é o déficit habitacional na cidade de Porto Alegre. Nós temos lançado no nosso plano municipal uma pactuação de que 3% das habitações do Minha Casa Minha Vida seriam destinadas para essa população. Uma reserva para essa população. Só que, obviamente, há uma demanda maior. Agora, realmente, a política habitacional é algo que sim, há um interesse. É um outro assunto que a gente poderia tratar aqui por um... Sem dúvida. E transformaria. Professor Ivaldo, vocês notam isso? Existe esse sonho de imediato dessas pessoas voltarem para as suas casas ou terem os seus lares? Não sei se nesse trabalho de pesquisa... Voltarem para as suas casas, as pessoas que já estão há cinco anos ou mais, não têm, até porque corromperam os vínculos com as famílias. O que eles têm como sonho, que é o sonho de todo mundo, é ir melhorando a sua qualidade de vida. O que isso significa? À medida que algumas necessidades básicas deles já estão sendo atendidas, não tem mais que passar o dia para conquistar, eles já começam a pensar em outras demandas. Como as populações em geral, a mobilidade social ascendente, ela faz com que as demandas nunca terminem. Porque à medida que se atende uma demanda, já as pessoas imediatamente já aspiram por outra, para ir se aproximando da média da sociedade. Então, por exemplo, esse fato é que vem se verificando de algumas dessas pessoas construírem já suas casinhas. Alguns chamam de barraca, mas para eles aquilo é a casa, não é uma barraca, eles não estão acampados, eles estão morando ali, de certa forma. Isso pode significar que eles estejam demandando algo a mais do que simplesmente assistência à saúde, que são as reivindicações mais imediatas que eles sempre tiveram. Mais estrutural mesmo. Exatamente. À medida que vão se, digamos assim, que as políticas vão fazendo efeitos, as demandas vão sendo maiores. E eu fico satisfeito de saber, do Marcelo aí, do Marcelo que já estão preocupados, eventualmente, com atender demandas de casa. Não vai ser para todos. No próximo trabalho de pesquisa, eu acho que é muito importante. Nós estamos agora preparando a tendência, e o que nós pensamos é que, para o próximo censo, nós precisamos fazer divisões em termos de compactação e pensar clusters, para poder fazer um cenário do que é o perfil exato e a fotografia da complexidade e o que nos pede. Não só da população adulta, mas também começando de criança e adolescente. Nós temos uma característica, uma legislação que não nos permite simplesmente retirar as pessoas. Não é papel da FASC retirar as pessoas da rua. Nosso papel é outro. É o do acompanhamento, do monitoramento, e dar as condições que elas possam acessar os nossos serviços. Uma situação que a gente percebe que precisamos avançar é os exemplos do talude da Ipiranga, que nós temos ali, aqueles barracos colocados em área de risco e que nós vemos diagnosticando através das nossas equipes, em conjunto com o constório na rua da Secretaria Municipal de Saúde, que ali nós temos uma demonstração de que, ao uso excessivo, abusivo de substâncias psicoativas, a questão do crack é uma coisa que implica muito, essas pessoas a gente percebe que elas querem ficar, sair do cenário, não ser vistas e ficarem em um ambiente. Deixa, eu só quero correr um pouquinho e fazer uma última pergunta. O tempo está esgotando. A próxima pesquisa, vocês pretendem ampliar, fazê-la da mesma forma, assim, na abortagem? Essa pesquisa, quem constrói o modelo é a própria FASC, né? Ah, não é a abortagem da URGS, eu achei que fosse. É, eu penso assim, Porto Alegre foi a primeira cidade brasileira de importância a realizar um censo investigando o mundo deles, as outras cidades. Sim, porque não é simplesmente um censo, ele é qualitativo. Não é um censo de ver a cor, a idade, né? Mas é qualitativo, sim. A gente tinha, no censo, mais de 70 questões para um terço deles. Então, todos eram censados e um terço respondia a uma entrevista. Este próximo censo que nós vamos, o censo de 2011, ele teve um caráter muito quantitativo, diferentemente de 2007 para 2008, que foi muito qualitativo. Este censo será um censo qualitativo, pensando realmente a característica, o cenário desta população, para que se consiga pensar política pública, investimento e recurso que traga benefício. Ele vai ser feito quando, presidente? Nós estamos internamente fazendo toda a discussão de como vai se dar isto, temos o processo de lançamento de um edital. Eu acredito que até o final do ano nós temos isso veiculando. Normalmente, as universidades que participam conosco, nós queremos, no primeiro quadrimestre do ano que vem, fazer a apresentação desses dados. Ficaram muitas perguntas, ainda muitas dúvidas, sinceramente, que é bem da gente conversar, voltar a conversar sobre esse assunto que o tempo está curto agora. Mas na internet tem muito material sobre esse assunto. Tem vídeos, tem documentos da FASC. Na página da URGS se pode encontrar também. Na URGS não, mas na FASC. Da FASC, na página da FASC, sim, a gente viu. Na página da URGS a gente não coloca. Inclusive os gráficos ali do perfil. Eu acho que se eu pudesse deixar o nosso telefone de abordagem para aquelas pessoas que quiserem, acho que é o 3289-4994, por favor. 3289-4994. Para serviço de abordagem, assim, para um encaminhamento, para as pessoas poderem ter, assim, acesso aos abrigos. Exatamente. Acho que aquela pessoa, aquele cidadão que vê uma pessoa em situação de rua, que sente incomodado, preocupado com aquilo, por favor, acesse as nossas equipes de abordagem que elas irão até o local para fazer o acompanhamento a essas pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Nós agradecemos a sua companhia e desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau.